Educação aqui em Santos é sinônimo de investimento, inovação e transformação. Com 75% da oferta de vagas na educação integral, nos ensinos infantil e fundamental, nossa cidade ultrapassa o que é previsto pelo próprio plano nacional. E tem mais, neste ano já foram entregues duas novas escolas, a Florestan Fernandes I, no Imbaré, e o novo prédio da Carlos de Azevedo Júnior, no São Manuel. Esse e a Umi Flávio Cipriano, que está em construção, vão se tornar o maior complexo educacional público de Santos. Ah, e outras três escolas também estão em obras para garantir ainda mais qualidade na educação santista. São as unidades Emília Maria Reis, na Vila Belmiro, a nova irmã Maria Dolores, na Vila Nova, e a Andradas II, no bairro Aparecida. Também temos outros grandes projetos que fazem a diferença nessa área. O Santos Alunos da Leitura, por exemplo, incentiva o hábito de ler e amplia o repertório cultural dos alunos. E o protagonismo jovem é outro ponto importante, trabalhado em diversas ações, como no programa Santos Jovem Doutor e nos projetos Grêmios Estudantis e Aluno Ovidor. Essa é Santos, a nossa cidade educadora, que tem compromisso com a inclusão.